Música Boa noite, programa Conexão Armênia número 88, dia 7 de dezembro de 2023. Já estamos quase chegando no final do ano, depois deste teremos mais um programa antes de a gente virar a página e começar tudo de novo. Em Erevan, na Armênia, já neva muito e as ruas estão decoradas de uma forma lindíssima para a virada do ano e as festas. Vamos conferir como estão as ruas de Erevan. Música 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 Enquanto isso, aqui no Brasil, nós trabalhamos a todo vapor. Logo no meio do mês de novembro, nós tivemos a 28ª Festa do Imigrante. E a Armênia já está presente há praticamente uns 10 anos, com sua barraca, com comidas deliciosas, o grupo de dança, artesanato e esse ano tivemos uma oficina de alfabeto armênio, além do coral Barraca Minassian do clube. Ou seja, presença completa em todos os setores que a feira proporciona. Vamos conferir como foi a feira do imigrante. Thierry Malacan, que fazia parte do Conexão Armênia ano passado, está ensaiando para voltar e foi dar uma voltinha lá na feira para mostrar para vocês. Olá, Vartinei, olá a todos os telespectadores do Conexão Armênia. Nós estamos aqui na 28ª Festa do Imigrante, que acontece anualmente no Museu da Imigração em São Paulo. O dia hoje está repleto de atrações. A Armênia vai se apresentar daqui a pouquinho. também está expondo a sua culinária em uma barraca aqui próximo. E isso se repete com outros países também. Nós vemos muitas nacionalidades que estão divulgando a sua cultura por meio de pratos típicos, por meio de artesanatos, danças típicas, oficinas, muita coisa. E a minha missão hoje é justamente mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês. Vamos lá? Os tradicionais embutidos e chopp germânicos ao Shawarma Sírio, a Feira do Imigrante tem simplesmente de tudo. É o local ideal para aqueles que gostam de apreciar comidas diferentes. Aqui, você pode simplesmente rodar o mundo inteiro em um único dia e apreciar o que tem de melhor em cada lugar. O artesanato é outro ponto marcante de qualquer viagem. E claro, ele não poderia ficar de fora dessa feira. Aqui você encontra simplesmente de tudo. Anéis, colares, pulseiras, tecidos típicos, bolsas, roupas típicas, bordados, tudo para você ter uma experiência completa de uma viagem. Afinal, quando se vai em algum lugar, você sempre quer levar um pedacinho dele com você. Seja para presentear alguém, para usar no seu dia a dia, ou simplesmente para deixar guardado como uma lembrança. A gente está fazendo um pedacinho dele com seus pedacinhos. Particularmente, eu adoro essa sessão de artesanatos na feira. Sempre que venho, gosto de passar em cada barraca e ouvir em detalhes o que cada país está expondo. Mas não temos tempo a perder, pois outro ponto muito interessante de se visitar aqui é a parte de apresentações. E por falar nisso, a Armênia será a próxima. Vamos lá? Armênia será a próxima. Armênia será a próxima. Armênia será a próxima. Eu me despeço de vocês. Espero que tenham gostado e aguardo todos na próxima edição no ano que vem. Além disso, aqui em São Paulo, tivemos também, semana passada, uma lindíssima cerimônia da Igreja Apostólica Armênia, onde foram ordenados três novos jovens na posição de coroinhas. É uma cerimônia lindíssima, porque ela tem um significado a cada passo que é dado. Estes jovens já serviam ao altar há alguns anos. E durante este serviço, eles foram se preparando para poderem ter autorização de receberem este grau. Na cerimônia, que vocês vão conferir aqui, cada passo tem um significado, e é de cair o queixo. Eu me emocionei muito, não preciso nem dizer, porque um deles é meu filho. Desejamos a eles que eles possam servir com humildade e serem os verdadeiros braços de Deus nesta igreja. Vamos conferir como foi a cerimônia. Esta semana, na Catedral Armênia de São Jorge, realizou-se uma cerimônia de ordenação de coroinhas pelas mãos do bispo Narek Berberian, primaz da Diocese. Baham Kasparian, Felipe Mavushian e Trocalaydian, que servem há anos em cerimônias litúrgicas, receberam um diploma em serviço espiritual. A cerimônia de ordenação do coroinha é considerada uma iniciação. O bispo lhes entrega uma chave, uma vela e uma bíblia. Os meninos recebem autorização para desempenharem as funções de porteiro, leitor, portadores da tocha e do juramento. A Diocese do Brasil realiza um trabalho sério sobre a preservação da língua, da cultura e dos valores espirituais entre os jovens. O bispo Narek dá uma grande ênfase à presença dos jovens na igreja apostólica. Na igreja de São Jorge, os jovens frequentam semanalmente as aulas da igreja. Assistem à missa cantando cerimônias e salmos. Cada um destes coroinhas tem um histórico em seu caminho espiritual e como chegaram até aqui. Trocalaydian serve o altar há mais ou menos 10 anos com seu irmão e a mãe que canta no coral. O bispo Narek dá uma grande ênfase à presença do Senhor. Durante a iniciação, o bispo corta um tufo de cabelo e passa o significado de suas oferendas da chave, do livro sagrado e da tocha, explicando que servem para manterem as portas da igreja abertas, para aprenderem a palavra de Deus e repassarem aos outros, bem como acenderem as tochas e lâmpadas da igreja, lembrando-se que devem prestar contas a Deus destes feitos. E lembra a eles que devem continuar o seu serviço espiritual na igreja com um novo fôlego e entusiasmo. Durante a cerimônia, também foi realizada uma unção icônica. Na igreja de São Jorge, a imagem da transfiguração de Maria, o ser divino, foi doada pela família Nercessian há anos atrás. Nelson Nercessian também é o arquiteto da renovação do templo. O santo padre agradeceu a família Nercessian em nome dos representantes e da comunidade, destacando que essa imagem do senhor sempre ocupará seu lugar nas memórias e coração do Brasil. Conheça o nosso novo empreendimento, Infinity Home Club. Este programa possui o oferecimento da construtora Dampris. O santo padre agradeceu a família Nercessian em nome dos representantes e da comunidade. Este domingo, dia 10, haverá um festival de documentários aqui na cidade de São Paulo e tem um filme armênio que está concorrendo entre os finalistas. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Entrem lá e votem. Até o dia 10 é a última votação. Quem sabe a gente ganha. E assim teremos a possibilidade de ter um pouco mais de voz aqui no Brasil. Para que mais pessoas conheçam sobre a história. Se interessem. Qual foi esse filme que ganhou? Por que será que ele ganhou? O que será que ele retrata? Do que ele fala? Então, ajudem-nos. Então, ajudem-nos. Dê o seu voto. Falando de documentário. A entrevistada de hoje é uma pessoa muito importante para o Conexão Armênia. Rafaela Gasparian ajudava a gente no Conexão Armênia. Ela é atriz. Ela foi viajar comigo para a Armênia, onde despertou diversos sentimentos de armenidade nesta jovem Brasa Armênia. Quando ela voltou, ela começou a se dedicar mais ao teatro, inserindo o tema do genocídio e diversas questões armênias em todas as suas peças. Ela convenceu o diretor, ela fez com que seus colegas de teatro se apaixonassem pelo tema e teve um evento também muito interessante essa semana no Belas Artes. Então, Davi Comorian fisgou ela e trouxe essa entrevista maravilhosa para vocês. Com vocês, Davi e Rafaela Gasparian. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Armênia. E hoje a entrevistada será a Rafaela Gasparian, que já é uma pessoa conhecida aqui no programa, já fez parte da nossa equipe. Hoje ela vai conversar com a gente sobre um evento que aconteceu recentemente lá na Universidade de Belas Artes. O título do evento é Armênia, diáspora e interculturalidade nas artes. É um evento que foi promovido pelo Núcleo de Neurocomputação e Performatividade. A Rafaela vai comentar um pouco sobre como foi, o que foi tudo isso. Mas antes de falar propriamente dito sobre o evento, vou pedir, Rafa, para você se apresentar, para o pessoal te conhecer. E aí a gente fala mais sobre o evento. Quem é Rafaela Gasparian? Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Davi, pelo convite. A você e toda a equipe do Conexão Armênia, eu tenho um carinho muito grande por todos vocês. O trabalho que vocês vêm fazendo é incrível e de muita importância. Enfim, prazer a todos vocês que estão aí assistindo. Eu sou a Rafaela Gasparian. Eu tenho 21 anos, acabei de me formar em artes secas e ainda vai rolar formatura, né? Mas acabei de terminar meu curso de artes secas na Belas Artes. E ultimamente a gente tem trabalhado sobre essa questão do genocídio armênio, da atualidade também na Armênia, em um projeto chamado Marashi, junto com esse grupo de neurocomputação da performatividade, onde ele é ministrado pelo professor Gustavo Sol. É um grupo, no geral, assim, é um grupo que a gente tem dentro da Belas Artes, reconhecido pelo CNPq, que estuda sobre essa questão da tecnologia dentro das artes cênicas, dentro dessa questão performática. Então, é um grupo que já vem se desenvolvendo há um tempo. O Sol me chamou pra entrar nesse grupo quando eu fui pra Armênia, e quando a gente começou a desenvolver a peça. E as pessoas geralmente perguntam, como assim, neurocomputação da performatividade? Que negócio é esse? Porque tem muito, ainda, infelizmente, ainda tem muito essa separação da tecnologia com talvez a arte, e, enfim, sabe, as pessoas ficam meio, tipo, talvez um pouco assustadas, talvez, quando se fala sobre isso. Mas me conta, então, um pouco pra gente, o que foi esse evento? Esse evento aconteceu no dia 23 de novembro, agora, final do mês de novembro, e é um assunto que trata da nossa armenidade, trata da nossa coletividade. Como é que isso foi parar lá e como foi esse evento? Qual foi a ideia geral do evento? Conta pra gente. Bom, a ideia geral do evento era aproximar as diásporas. Então, a gente teve tantas apresentações aqui do Brasil, a gente com o Projeto Marache, o Heitor Loureiro também, um historiador muito importante que ele é doutor nessa questão do genocídio armênio, teve com a gente falando sobre a formação da diáspora armênia no Brasil. E aí, a gente teve também grupos de Portugal e da Armênia. Teve um centro cultural de artes de Erevan, que apresentou seus trabalhos também. Eles chamam artistas da diáspora pra apresentar, fazer exibições nesse centro. E um pessoal de Portugal que vem estudando a questão armênia. As meninas não são armênias, mas elas estão começando a estudar sobre esse assunto pra desenvolver uma peça sobre isso. E também de Portugal, estava um querido coordenador da Belas Artes, que está fazendo pós-doutorado lá, com o Natalício Batista, comentando sobre essa questão da diáspora. Então, a gente quis aproximar essas questões, a gente compartilhar esses processos e debater exatamente esse tema. O que as pessoas na diáspora vêm desenvolvendo sobre esse tema? Assim, como a arte vem se expressando em cima dessa questão do genocídio armênio, da Armênia, do que vem do genocídio armênio de 1915, infelizmente, agora o atual, e como as coisas vêm se desenvolvendo, se desenrolando a partir disso em processos artísticos. Uau, interessante, necessário, atual. Muito legal você ter participado disso. E você, sabemos que tem descendência armênia, certo? Você é uma descendente de armênios, mas as demais pessoas que fazem parte desse projeto também são envolvidas, também são descendentes de armênios, ou não? Não, não. E isso que eu acho incrível, assim, o Sol, que é o diretor, o Gustavo Sol, que é o nosso professor, né, que cuida da parte do grupo de neurocomputação da performatividade, e ele também é o diretor de Marathe, da peça que a gente está fazendo, ele não é armênio, ele, a Bru também, que é assistente de direção, que está com a gente, assim, em toda a produção do projeto, enfim, ela não é armênia, mas hoje em dia eu sinto que eles são mais armênios do que eu, assim, porque eles se envolveram muito no tema, o Natal também que está em Portugal, o pessoal de Portugal também não é armênio, mas apesar deles não serem armênios, é uma questão que envolve todos, assim, eu acho, que toca todos, independente de nacionalidade, porque eu acho que diz sobre todos nós, ainda mais quando a gente fala em diáspora, dessa convivência um com o outro, e surgiu um interesse muito grande, assim, de levar também esse assunto para os alunos da Belas Artes, que também não têm proximidade com o assunto, de saber o que é isso, o que está acontecendo, a gente contou com o apoio da UGAB Brasil também para a tradução do evento, tanto do armênio para o português, do português para o armênio, então as pessoas conseguiram ouvir o armênio, a língua armênia, e todo mundo saiu encantado de lá, assim, ter uma proximidade maior com essa questão da cultura. Que legal, e olha, isso é incrível, a gente também, como conexão, tem como função levar o conhecimento da armênia, da cultura, do povo, para as pessoas que não são armênios, para os armênios também, mas eu fiquei muito feliz quando você falou que eles mesmos tiveram essa iniciativa de trazer esse tema, dessa paixão, desse carinho pela armênia, que nasceu ali ao longo desse tempo, e que motivou trazer esse assunto, e fala um pouco, então, sobre a peça do Marache. Perfeito. Bom, Marache é uma peça que a gente vem desenvolvendo há dois anos já, é uma peça que aborda sobre essa questão do genocídio armênio, e ela surgiu, assim, foi um cadeado de acontecimentos, assim. Em 2020, aconteceu, estourou, né, a guerra do Azerbaijão pela região de Artsakh, que foi quando a comunidade armênia se mobilizou inteira, ao redor do mundo inteiro, e a gente estava na pandemia naquela época, né, e eu lembro que eu via aquilo, e falavam muito sobre essa questão do novo genocídio armênio, e eu olhava, porque eu falava, meu, pelo amor de Deus, tem gente, tipo, como assim, novo genocídio armênio? Já não bastou o que os meus bisavós passaram lá em 1915? Tipo, como assim? E eu fiquei agoniada demais, e fiz um vídeo para as redes sociais, explicando sobre esse contexto da guerra, assim, eu ficava, esse assunto, tinha poucas pessoas falando sobre isso, Inclusive, eu te conheci através de um dos vídeos que você fez, Davi, incríveis, explicando sobre o que estava acontecendo, sobre o que era esse conflito, essa guerra, e, enfim. E aí, eu fiz um vídeo para as redes sociais, lembro que esse vídeo chegou em algumas pessoas, viralizou, e, através desse vídeo, eu fui para a Armênia no ano seguinte, em 2021, veio uma oportunidade de ir para a Armênia, Inclusive, fui com a Artinê, de Conexão Armênia, a gente viveu momentos lindos, incríveis, e, antes de ir, eu tinha, o solo me dava a aula na Belas Artes, e ele, eu contei para ele que eu estava indo estar lá. E ele, sabendo dessa história de genocídio, da onde a minha família veio, enfim, ele olhou e falou, Rafa, por que você não escreve, anota tudo o que você sentir, tudo o que você perceber, tudo o que você descobrir lá, sem questionar, anota, vai anotando, anota tudo, tira foto de tudo, vai colhendo registros para a gente montar alguma coisa quando você voltar. E a gente pegou esses relatos de viagem, os relatos da minha família, histórias do genocídio Armênia, e as histórias, os fatos, junto com o Heitor, os fatos de como ocorreu o genocídio Armênia, e a gente levantou essa peça. E aí, na nossa cena inicial, o Sol usou uma interface que ele desenvolve no doutorado dele, que mede os meus batimentos cardíacos. Então, eu coloco essa interface. Eu coloco essa interface. Achei que eram seus batimentos cardíacos aí. Não, pelo amor de Deus, senão eu ia estar tendo um fardo aqui. Ele coloca essa interface em mim, e eu faço a cena com ela, e ela manda para o computador dele os meus batimentos, né? E é muito interessante que a gente descobriu com essa cena e com essa interface e com a neurocomputação que todo momento em que eu topo em um certo assunto durante a cena, tem um momento muito específico que eu encontro o meu bisavô durante... Olha eu dando spoiler. Que eu o encontro durante a peça, assim. E tem um momento de suspensão. E toda vez que a gente passava, era... Os meus batimentos cardíacos mostravam os mesmos resultados. E antes de entrar em cena, eu precisava fazer um exercício de respiração que me deixasse relaxada o suficiente, que mostrava... Eu precisava chegar no batimento, acho que era... Pelo que eu me lembro, era 62, 65, alguma coisa assim que mostrava pra ele. Pra eu chegar na concentração suficiente e preparada pra entrar em cena, assim, relaxada e focada pra conseguir entrar nos estados que eu precisava em cena. E é isso, assim, a peça tá em desenvolvimento ainda, a gente já tem uma hora de peça, a gente tá fazendo a parte final, estamos finalizando, e estamos a um passo de estrear, a gente tá em busca de patrocínio, inclusive se alguém tiver, quiser patrocinar, mas... mas estamos em busca de patrocínio pra conseguir ficar aí uma temporada bem bacana nos teatros. Que legal, que legal, meus parabéns, ó, com certeza, quando for, eu acredito, vocês tiverem a data, pode acreditar que nós do Conexão, a gente vai ajudar bastante na divulgação, tá bom? Mas... E vocês serão convidados de honra. Ah, vai ser um prazer, vai ser um prazer, eu fico muito feliz em ver tudo isso, e que interessante, hein? Nossa, eu acho que isso é fundamental, assim, o que desde o momento que você tava falando sobre as tecnologias sendo usadas pras artes, e o quanto que, na própria dramaturgia, a pessoa, o ator que tá lá, ele entra tanto no personagem, que, de fato, até as emoções e até as reações biológicas do corpo mostram isso, que tá acontecendo algo ali. Então foi muito interessante isso que você falou, eu acho que é um ramo bem atual e futuro, né? Bem olhando pro futuro, porque, não sei o quanto que já tem de estudo com base nessas tecnologias que vão investigar o que acontece no corpo humano nesse processo, muito bacana, um dia a gente pode chamar o Sol pra vir trazer uma explicação melhor pra gente, trazer bastante dos conhecimentos dele, e eu vou agora te fazer uma pergunta, até pra gente já caminhar um pouco pro final, que é, quem foram os principais apoiadores disso, desse projeto, desse movimento, e também, em paralelo, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Porque eu sei que vocês tiveram apoiadores, pessoas, grupos e movimentos que foram importantes pra que isso acontecesse, mas os obstáculos estão sempre aí. Então se você puder falar pelo menos um de cada ou dois de cada ali, vai ser muito interessante pra gente saber também. Perfeito. Bom, os apoiadores têm muitos, assim, acho que por trás de um evento, de uma peça, de um projeto, tem muita gente envolvida, mas eu quero citar o nome da Barty, ela fez essa proximidade da gente com o pessoal de Portugal, da Barty Nec, da Conexão, e da minha família que vem colhendo, que vem trazendo essas informações para a gente montar a peça, da Belas Artes, da UGAB Brasil, que vem apoiando a gente com a tradução, que vem conversando muito sobre essa questão da armenidade, então a gente também busca muito nos eventos que tem na UGAB, e da comunidade armênia, daqui de São Paulo, todo mundo muito disponível para falar sobre esse assunto, e principalmente do Heitor Loureiro e da Tati, ou da Kian, foram pessoas que foram os nossos salva-vidas num certo momento, justamente porque acho que o principal desafio foi é desafiador você escrever uma peça do início ao fim, assim, acho que isso é um grande desafio que a gente tem, e ainda mais de falar de um tema tão importante, de que existe muita responsabilidade para falar sobre isso, sabe? de que forma a gente vai falar de que... então eu acho que isso é um baita desafio, assim, e o desafio também é que é uma peça documental, então a gente junta relatos, a gente junta documentos, a gente junta muitas coisas, e, Davi, parece que é inesgotável, quando você descobre uma coisa, vem mais, vem mais, vem mais, assim, a gente já descobriu, a gente já tem 15 horas de peça, se for colocar todos os materiais que a gente queria, assim, eu acho que esse é um desafio de saber selecionar o que vai entrar, e como atriz é um desafio também, tem sido incrível, porque é um autoconhecimento muito grande da história da minha família, eu não tinha essa proximidade assim antes, mas é um desafio também você entrar em questões que fazem parte do seu imaginário assim, desde pequena, sabe? Você vê como acontece as coisas, você vê de uma forma de fora, assim, de uma forma mais científica, entre aspas, do que aconteceu, das procedências que aconteceu, o que que é o silêncio dos meus antepassados, o silêncio da minha avó às vezes, o que que isso quer dizer, sabe? O que a risada dela quer dizer quando ela fala sobre o genocídio armênio, eu acho que isso é uma um desafio assim, imenso, você saber o limite, que bacana, esse evento, esse movimento então, trouxe a tona e resgatou, trouxe pra perto esse assunto, parabéns por isso e vou te fazer uma pergunta que você disse que tem, você disse que pode ser que tenham outros próximos, você já tem data ou até se puder convidar, falar pro pessoal, como é que uma pessoa pode, e outra, dependendo do horário de como for, pro pessoal se planejar, como é que vai ser? Perfeito, combinado, olha, a gente já está discutindo sobre novas possibilidades do colóquio, dessa segunda, do nosso segundo, esse foi o nosso primeiro colóquio, né, da gente fazer uma segunda, uma segunda versão desse grupo de neurocomputação da performatividade, a gente não tem data ainda, porém, estamos, estamos fazendo as reuniões para elaborar isso certinho, todos estão convidados, tem como participar, esse nosso último evento foi, tanto, foi híbrido, foi tanto presencial como online, tem como ter que as pessoas da Armênia puderam participar, então, fica aí também o convite para o mundo inteiro, assim, a gente tem um Instagram chamado arroba projeto.marashi que a gente divulga as informações dos nossos próximos eventos lá, e dos eventos que vêm ocorrendo na comunidade, e também tem o site do Sol, que é www.gustavosol.com, se eu não me engano é isso, vou confirmar certinho, mas que ele também posta esses eventos e ele tem todo o artigo dele sobre essa questão da neurocomputação, da performatividade, todo o trabalho dele em cima disso, eu acho que vale muito a pena aí para quem se interessar. Fica o convite, estão convidadíssimos, não temos data, mas provavelmente no começo do ano que vem já está aí, já vamos ver com mais informações certinhas para vocês. Maravilha, muito obrigado, Rafa, olha gente, eu me arrependo de não ter ido, acredito que todo mundo aqui pode ter pensado, poxa, se eu soubesse disso antes, mas teremos próximos, e obrigado mesmo por compartilhar isso com a gente, a gente vai deixar os links por aí, tanto do Instagram e dessas informações que ela passou, e aí a gente fica de olho para participar dos próximos. Rafa, muito obrigado, viu? A Rafaela é um orgulho de menina, não é mesmo? Mas com tantas mulheres poderosas, a próxima a passar por aqui é a Marcela a Susmeyão. Vamos ver o que ela traz para a gente hoje. Oi, gente, eu decidi fazer uma retrospectiva de 2023 dos acontecimentos relacionados à Armênia, e eu me deparei com essa foto aqui do Eurovision. Para quem não sabe, o Eurovision é o concurso de música mais prestigiado da Europa, em que cada país envia um representante para competir com uma música original e que aconteceu em maio passado. Bom, mesmo que a candidata à Armênia não tenha vencido, ela nos representou com esse look escultural, disruptivo e totalmente representativo no turquoise carpet, que é a entrada triunfal para a apresentação, equivalente ao tapete vermelho do Oscar. Então, é claro que eu fui atrás do stylist da cantora e descobri esse super talento, Narek Janjirian. E como esse quadro é sobre moda, vamos explorar juntos então os princípios fundamentais que impulsionam as criações do incrível artista Janjirian. Começando pela quebra de normas. Desde o início, Janjirian tem desafiado a noção de que a qualidade está sempre associada a números. Já em seu primeiro desfile de moda aos 17 anos, Narek começou a revolucionar a indústria da moda na Armênia, trazendo consigo uma mensagem de igualdade e rompendo estereótipos que frequentemente limitam jovens talentosos em busca de seus sonhos. Agora passamos para o sonhar. O cerne da filosofia de Janjirian é o poder do sonho. Para Narek, sonhar é o primeiro passo para criar algo verdadeiramente especial. Enquanto enfrentava dificuldades em sua vida, Narek sempre sonhou em criar uma linha de roupas que se tornasse uma armadura para quem a vestisse, que as protegesse, permitindo que expressassem sua verdadeira identidade. Cada peça, mesmo as mais simples, deve completar a pessoa e não se separar dela. E para a gente fechar, tornar-se um exército. Vestir Janjirian não é apenas sobre moda, é sobre se unir a um movimento. Cada pessoa que veste as criações dele se torna parte de um grupo que luta pelos direitos e igualdade. É uma história de mudança onde os clientes se tornam parte de uma comunidade que desafia normas e empodera todos os que se identificam com a sua visão. E agora vamos voltar ao Eurovision porque eu fiquei curiosa sobre a inspiração específica de Janjirian para o look de Brunetti que cantou Future Love na tão famosa competição. E abre aspas, inspirei-me em um dos marcos mais emblemáticos de Erevan a estátua da Mãe Armênia esta poderosa escultura metálica de uma mulher que pode ser vista ao entrar no centro da cidade e simboliza a força o poder e a beleza das mulheres armênias. Meu vestido é uma representação moderna desta estátua notável projetada para homenagear o espírito duradouro das mulheres armênias. Fecha aspas disse o estilista em seu Instagram. Eu fiquei super feliz em fazer essa retrospectiva de 2023 e não deixar passar nada aqui para vocês. Principalmente esse jovem talento que nos representou com tanta criatividade nessa vitrine para o mundo que é o Eurovision. Gente, olha, um grande beijo tchau. Este final de semana está cheio de ação na comunidade armênia aqui de São Paulo. Este sábado nós temos o Coral dos Jovens da Igreja Apostólica Armênia regido pelo bispo Narek Berberian. Este ano disse ele na última missa que a apresentação de Natal trará como disse ele sensações inéditas nunca vistas em outras apresentações deles. Claro que esses jovens já estão treinando há alguns anos já fizeram umas duas ou três apresentações que deixaram a comunidade muito emocionada e cada vez eles estão melhor. Afinal de contas eles estão crescendo com esse treinamento. Quando a gente começa algo pequenininho vai ficando até mesmo profissional. Então se você gosta de músicas líricas e também canções de Natal fica aqui o convite Avenida Santos Dumont número 55 este sábado dia 9 às 19 horas. Esteja lá e preencha o seu coração com toda a energia e vibração do Natal cantada pelas crianças do coral jovem da Diocese Armênia Apostólica do Brasil. Queridos fiéis como já é de conhecimento no dia 9 de dezembro o Coroa Voz dos Jovens fará uma apresentação na Diocese Armênia de São Paulo e cantaremos várias músicas tanto armênias quanto americanas e essa apresentação é homenagem em homenagem à população de Artsakh que foi retirada de suas terras tanto crianças quanto soldados e contamos com a sua presença. Já para quem está animado para dançar domingo nós teremos a festa de aniversário do Clube Armênio aqui em São Paulo. Tem uma atração internacional uma cantora armênia que vem da Argentina Valéria Tcherequian super animada lindíssima com um vozeirão e a festa vai ser imperdível na Avenida Presidente Ascendino Reis em Moema fica aqui o endereço e você não pode perder essa festa na hora do almoço do domingo dia 10 a festa deve se estender até perder de vista então vamos conosco para o clube. Nosso programa conta com o patrocínio das Espirras Dosa uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa Lembrando também que eles possuem uma vasta linha de congelados nos melhores supermercados da cidade iFood mas já que a gente falou de festa de comidas vou levar vocês para conhecer um restaurante na cidade de Gyumri que é a segunda maior cidade da Armênia uma cidade muito charmosa cheia de cultura e tradição essa cidade sofreu um terremoto na década de 80 e ela foi reconstruída mantendo a mesma arquitetura só que com os prédios novos eu adoro passear pelas ruas de Gyumri esse restaurante é divertido porque é de um conjunto musical e quando a gente entra no restaurante tem fotos deles espalhadas por todos os lugares e as músicas deles animadas o grupo de turismo que foi comigo esse ano amou então conheçam quem sabe um dia vocês vão para a Armênia e visitem este restaurante e hoje nós vamos mostrar para vocês um restaurante que tem aqui em Gyumri que é uma casa de shows é um music hall e as pessoas vêm também para comer é um lugar muito bonito e curioso se chama Hayat Music Hall vamos entrar como sempre aqui em Gyumri tem piano em todo lugar uma cidade extremamente cultural essas são as típicas portas de Gyumri as fachadas são sempre com essas janelas arredondadas e as portas são sempre trabalhadas as varandas sempre com esse tipo de bordado e as fontes com este trabalho e as portas e as portas as portas Uma varandinha Super charmosa O charme de Guilherme E o nosso grupo Teve um almoço maravilhoso aqui Temos um aniversariante E esse é o restaurante do Hyatt Project Essa banda que faz várias comédias Faz várias músicas Eles remixam músicas De uma forma engraçada e divertida Eu estou aqui Agora vamos para a parte Engraçada do programa Vocês lembram que eu comentei Que tinha um rapaz do Nordeste Que foi fazer Voluntariado na Armênia Inspirado pelo programa A gente mostrou como era o serviço de voluntariado Ele se preparou por um ano Ele juntou seu dinheiro Com um espaço largo Para poder passar um ano na Armênia E ele está agora lá O nosso querido retirante nordestino O que será Que ele está aprontando No começo a gente deixou ele se ambientar Afinal de contas era um país totalmente diferente Ele não falava o idioma Aliás até agora ele está lá com o tradutor Mas ele está se virando Então eu quero saber Tiago Como você está aguentando a neve da Armênia E como estão sendo seus dias Ele vai mostrar para a gente Um pouquinho das aventuras que ele vive no dia a dia E a gente espera que ele faça mais e mais vídeos Daqui para frente Já que ele já está ambientado Para que vocês possam ver a Armênia Pelos olhos do brasileiro E não é qualquer brasileiro É um nordestino Vamos ver como é o dia a dia do Tiago Oba Estou aqui na universidade Na Armênia Universidade de Chirac Fui aceito como aluno ouvinte Só falando português Diga aí Na hora que eu mostrei os meus projetos aqui A reitora me aceitou como aluno ouvinte Para poder aprender idioma E desenvolver os projetos aqui na universidade E aqui eu vou agora fazer esse vídeo Para mostrar colocando meu pé Como aluno universitário internacional Ha! Vamos lá Agora tem que ser com o pé direito Porque esquerdo o negócio é bravo Está aqui a placa da universidade Armênio, Rousse, Inglês Chirac State University Então, agora Primeira chegada aqui Como aluno internacional Retirante nordestino Do outro lado do mundo Só falando português Consegui uma vaga Na universidade internacional Que é aula em Armênia Diga lá Se o retirante nordestino Não é duro na queda, menino Agora deixei lá Para a universidade Cheiro, meu povo Olha aí, menino Neve, neve Primeira vez que eu estou vendo neve na minha vida, menino Olha aqui, menino Cadê? Cadê? Aqui dá para ver As bichinhas passando Olha É chovendo e nevando ao mesmo tempo Não sabia que chovia e nevava ao mesmo tempo, não Eita, menino Vamos lá Agora o frio vai chegar Faz um tiquinho Cadê? As bichinhas Balangando, caindo, menino Cadê? Ih, olha Passou, foi mais grossa agora Ih, segura Nordestino Reg Agora o frio te como no couro Ih, vartinei Onde é que eu estou Primeira transmissão sem querer Eu nem vinha para cá Aí Fiquei sabendo de última hora que era aqui o Havac Vim aqui Estou ofegante que eu subi as escadas Na carreira igual ao Rocky Balboa Vou dar um giro aí para o pessoal Ver as imagens daqui De cima A montanha lá parece estar flutuando sobre as nuvens Olha aí, vartinei Estamos aqui num lugar mágico Na fortaleza Que você que vai dizer o nome Eu não sei dizer o nome desse lugar não Para não dizer errado, não vou correr o risco Dançando Havac Então vamos já mostrar aqui o pessoal Dançando Eu não sou bom de dança Então eu fiquei para filmagem Vamos aqui Ver o pessoal agora entrar na roda Para ver o pessoal dançando É isso aí, vartinei Mostra aí para o povo do Brasil Os armênios Que não conhecem o Armênio Que não vieram ainda Tem que vir dançar Havac aqui, rapaz Vou jogar mágico em Guiuri Um cheiro para os armênios do Brasil Um cheiro para os nordestinos Tudo, para os brasileiros E eu vou ficando por aqui Para passar vergonha na dança Cheiro, meu povo Olha aí, vartinei Mostra aí para o povo do Brasil O tanto que é bonito O povo do sol da Armênia Vou virar aqui Olha isso aqui, menino Rapaz Menino Olha Parece uma pintura Tu é doido Falar para os armênios brasileiros Para todos os brasileiros aí Meu irmão Vale a pena Vim aqui só para ver Esse pó do sol Nas montanhas Nas coisas aqui Rapaz É lindo demais Pode ir acompanhando aí Que eu vou mostrar Para vocês Essa Armênia linda aqui Começando por Guiuri É cheio de coisa linda aqui, menino Olha Olha o forte aí Que a gente estava dançando Então Mais uma vez Cheiro para todo mundo Vamos nessa Próximo Tipo Tempo 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 Rai-fez Zino, Zino, fora de sua! Oooooooow.. Hoé! Hey! Ho! He! 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 Hey! Hey! Ho! Ho! Não falei para vocês que esse programa estava cheio de aventuras? Pois é, mais um programa chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like, ative a notificação e siga os nossos canais, tanto no YouTube como no Instagram, TikTok, Facebook e Threads. Olha só, Twitter também. Afinal de contas, a gente tem que estar presente em todas as redes sociais, para que cada um possa alcançar você na linguagem que você gosta. O Programa Conexão Armênia não é só um programa de televisão e nem apenas só um programa de YouTube. O Programa Conexão Armênia passa através da rede Conectv e a rede Mais 6 TV por toda a região sul do Brasil, em mais de 300 canais. Então, fique conosco para que você sempre possa conhecer um pouco mais deste país tão longínquo e aprender quais são as semelhanças e diferenças entre o Brasil e a Armênia. Esta semana, tivemos o lançamento do primeiro foguete fabricado totalmente pela Armênia, Raissart 1. Então, nada melhor do que a gente terminar este programa vendo como foi este caminho adelante e para o céu. Que cheio pari! Até daqui 15 dias. Hoje foi lançado o primeiro satélite de fabricação Armênia, diretamente da base aérea de Vandenberg, na Califórnia. Veículo está subterrânea.